Já chegaram os livros do meu filho mais velho, que encomendei através da Booking Loop. Portanto, agora vamos abrir o pacote. Foi-me entregue na SIC, porque eu não estava na altura em casa. Portanto, é possível receber no trabalho esta encomenda, namorada que nós indicarmos. Vamos ver em que estado estão os livros, porque alguns pais que já receberam os livros estão a queixar-se que eles não vinham em muito bom estado. Quando dizemos que não vinham em muito bom estado, estamos a falar de livros mais riscados ou mais estragados do que eles estariam à espera. Portanto, como viram, foi aberto mesmo agora. Este é o livro de português, que já vem encapado desta maneira. Vamos aqui ver o estado geral dele. Aparentemente, parece estar bom. Este não está escrito de todo, pelos vistos. Portanto, tem... Não, neste caso é mesmo do... Ah, sim, está aqui arriscado. Ora, mas muito pouco. Aproveito para dizer que é o Henrique que está a servir daqui de repórter de imagem. Portanto, são mesmo os livros dele. Este é o de geografia do oitavo ano. Mais uma vez, este também parece estar em bom estado. Vamos ver se está aqui arriscado de alguma maneira. Estes são livros de outras crianças. São livros reutilizados. Ora... Ops! Aqui tem algumas páginas arriscadas. Riscadas, isto é, escritas. Tem aqui algumas respostas. O verdadeiro falso. Alguns exercícios já resolvidos. Mas são só duas ou três páginas no livro inteiro. Portanto, até agora, estou satisfeito com o estado dos livros que me chegaram. Não quer dizer que aqueles que vos chegarem às mãos estejam em igual estado. Estou só a partilhar convosco a minha experiência. Aqui, em tempo real, à medida que os estou a ver pela primeira vez. O de matemática pertenceu a um Luís. Tem aqui o nome dele na capa. Aqui, isto são exercícios de matemática. Estas são as soluções. Mas isso não está preenchido por nenhum aluno. Vamos ver aqui mais... Não. Pronto. O de matemática, que era o que me preocupava mais, está limpo. Não encontro aqui nada preenchido. Ora, aqui, o de português. Português, não. Francês. Vamos ver se está arriscado ou não. Não tem páginas rasgadas. Parece-me estar em bom estado. Vamos agora aqui ao de inglês. Your turn. Mais uma vez, vamos ver aqui o estado geral. Vem aqui arriscado por alguém. Aqui na contracapa. É a letra de menina. Portanto, espero que ele não se importe. Vamos ver aqui, novamente, se tem aqui coisas escritas. Tem, de facto, aqui a lápis. Alguns dos exercícios já estão feitos. Portanto, vai ser necessário apagá-los. Mas, como podem ver, podes aproximar aqui um pouco mais para mostrar. Portanto, tem aqui algumas respostas já feitas. Aqui também. Portanto, em termos pedagógicos, não será muito bom que venha, assim, já respondido. Mas, nós, enquanto pais, podemos apagar. Não há nenhuma obrigatoriedade dos pais apagarem isto antes de aviar, de acordo com as regras da Booking Law. Aqui também já tem algumas perguntas respondidas. Mas, não parece exagerado, nem parece nada que prejudique.